Vou, vou, vou passar Em Sacuarema eu vou pra Marulã Vem das cretina tudo vim jogando E de janeiro é o meu lugar Vem de semana, para as cretina que é brecha na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pau que é branco Passei da ponte, piei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda, vim piquei, ai fud E se nadar, a tropa busca as melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar Toma 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 Tom Toma, toma Toma, toma Vou passar Em Sacuara é meu, vou pra Marulã Vendo as cretinas tudo vim jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vendo as cretinas que é bruxana Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebrante Passei da ponte, piei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei, ai fudi E se nadar, a tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Toma 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 Totora Toma 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 ongoing MDch Toma 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 dies forth commander Toma 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 Tom É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão, ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E o popozão no chão 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 doğru parado num bailão vamo no bailão E ela com o popozão Eu vou pôs on the show, eu vou pôs on the show, eu vou pôs on the show